A paciência de certos homens, tá na bainha do revólver Não, eu não tenho paciência que é uma monstra Não, o agente Peraí que eu tô sem paciência, peraí, só um pouquinho Na canela, vai, 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 vai Ah, recorre no véio Mata a mandança, mata a mandança Agora a hora do Zalou, Catreia Quem tá aqui, Catreia, manda um alô no moção ao vivo RoboHot, meu, bando com, ligou pra cá na caixa Mostrou os aeroperadores, oito um Três, dois, zero, sete, quinze, zero, seto Quem é, Catreia? Pô, é o Roninho de Catatau, isso é o Imperatriz do Maranhão Onde é que é Maguba, que é Maguba? O bota é José e a Lúcia, isso é o Campo Novo do Paracis Mato Grosso É São Caldo de Mocotó, que curou minha resseca, que maravilha O Leonardo Gonçalves, isso aí, Sobradinho, Distrito Federal Olha que é um celular na função, Pinalizo Que maravilha E a Nara, a Rita e a Marisa estão em Santana do Ipanema, Lagoa Ela quer um vibrador telandês, na mão do Flamengo E a Nara, a Marisa está em Santana do Ipanema, Lagoa Agora vem aí, jogador Desafio do Moçã É o seguinte, eu desafiei doutor Nia Fala sobre Barack Obama, o presidente dos Estados Unidos Ele está na rua, ele conversando com os bebim Vamos você escutar na primeira parte Vamos ouvir aí, se rende mais essa conversa do dólar De Barack Obama, excluindo todo aí Desafio na rua, vai Abaixo dólar, todo mundo, abaixo dólar Abaixo dólar Fica igual o Cruzeiro Fica igual o Cruzeiro Fica igual o Cruzeiro Se fechar, se vocês pararem de tomar cachaça Quantas fábricas de cachaça não vão fechar? Olha o desemprego Vocês estão aqui, mas vocês dão emprego Tem, tem, tem Carro para lavado, carro para baixaurado Está doido todo dia Isso aqui é todo mundo doido Deixa a bagada de cachaça Como é que vocês... Isso aqui é uma química Que você fica doidinho Isso aqui o que? Uma química que fica doidinho O álcool Eu fui visitar um colega meu Que estava no artístico Vai do mesmo, não bebe água Aí eu fui olhar um cara Amarrado na cama Amarrado na cama Assim quando eu cheguei Junto dele para olhar como ele estava Cheguei Bota a minha, bota a minha, bota a minha Amarrado na cama Você não consegue uma unha Será que fica bom esse cravo aí Ele é todo amarrado pedindo um É demais Não porque aí era total flex Tinha cachaça como isso, como cerveja Come tudo Esse é o mais uma nova Ligue para cá e junte aquela outra O que é que ele está querendo dizer? Bebe o quê? Muito bem Já já no final vamos sortear Um um no zerinho É um no zerinho Zerinho de queijo É um no zerinho Desafio como só Tchau 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 Tchau